Dando início ao termo de colaboração número 3 de Mônica Regina Cunha Moura, passaremos agora a tratar do anexo 3, campanha Luiz Inácio Lula da Silva, 2006. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente certificada dos seus direitos e deveres de acordo com a legislação pertinente. Então, doutora, essa história começa em 2005, quando estávamos fazendo, eu e João fazíamos campanha na Argentina, e o Brasil viveu uma imensa crise, a crise do mensalão, o presidente Lula estava imerso nessa crise, o nome dele estava, a situação toda era muito complicada, e o João recebe um telefonema do Gilberto Carvalho, que na época era o chefe do gabinete do presidente Lula, ele pede que o João venha ao Brasil, isso devia ser em meados de agosto, mais ou menos, estava já quase terminando o nosso trabalho lá, porque a gente ficava indivindo, a gente não ficava na gente no tempo todo. Ele pede que o João venha ao Brasil para uma conversa com o presidente Lula. O João veio, eles se reuniram no Palácio do Planalto, e nessa reunião estava, que eu sei bem, o Gilberto Carvalho, o presidente Lula e o Palocci, que na época já não era mais o ministro, já tinha saído do ministério, se não me engano ele saiu em 2005, esse detalhe eu não me lembro muito bem, mas nós vamos checar. E eles tiveram essa reunião, uma reunião muito fechada, íntima, onde eles pedem a ajuda de João do ponto de vista de marketing, para que ele fizesse algumas ideias, enfim, que gerisse de alguma maneira aquela crise de imagem terrível que ele estava vivendo. O João efetivamente trabalhou nisso, tiveram reuniões de vez em quando, e o João ajudou em diversas formas, ajudando a formatar programas do governo, dando nomes como PAC, Minha Casa Minha Vida, programas que se tornaram um grande sucesso, carro-chefe de algumas coisas do governo Lula, escrevendo discursos, ajudando na escolha de algumas entrevistas para determinados meios, enfim, uma gestão de crise de imagem mesmo que o João fez durante esse período de meados até o final de 2005. Final de 2005, mais ou menos no início de 2006, nós já no Brasil, já tinha acabado a Argentina, o Palocci chama o João em Brasília mais uma vez, e convido o João para fazer, para convidar o João para fazer a campanha de reeleição em 2006. Eles conversaram bastante, o João aceitou e disse que encaminhou, o Palocci já sabia, inclusive, que eu conversaria com ele sobre a parte financeira, proposta, orçamento e tal. Quem falou que você, o João, sabe? O João falou com o Palocci, que, mas você, isso quem conversa, conversa com a Mônica agora, a parte prática e tal. Nós nos reunimos, eu e o Palocci, nessa época as reuniões todas eram feitas em São Paulo, as minhas com o Palocci, que como esse nosso, esse nosso, essa nossa conversa sobre negociação durou umas três ou quatro reuniões, porque foi difícil, ele achava caro, voltava a dizer que tinha que conversar com o chefe, que era Lula, porque eu não podia provar um valor daquele, e pechinchou muito, esses encontros passavam no escritório dele em São Paulo, que é o escritório anterior dele, não é esse que ele tem agora, esse novo, que eu também fui muitas vezes, e, enfim, chegamos a um acordo de valores nessa época, e ele me disse mais uma vez, que já tinha acontecido em 2004, que esse valor do marketing não podia ser pago todo oficialmente, que nós tínhamos que chegar ao meio termo, para que uma parte fosse paga por fora. Nós chegamos nesse meio termo, depois de muita discussão, chegamos nesse valor, que a campanha foi oficialmente oito milhões e alguma coisa oficial, e o restante, se eu não me engano, dos dezoito que foi cobrado no primeiro turno, estamos falando até agora só de primeiro turno, foi pago por fora. Os valores são aproximados. O primeiro turno, acho que nós cobramos dezoito milhões. Então, pagou por dentro quanto? Pagou por dentro oito, oito e um pouquinho, até o contrato aqui. Dez milhões, mais ou menos, foram pagos por fora. Neste dia, o Palocci me disse, olha, dessa parte por fora, nós vamos acertar uma parte com você, eu vou acertar uma parte com você, você tem que me dizer quais são as suas necessidades. Faça um cronograma de pagamento seu, porque aí eu vou resolver uma parte de reais. E a outra parte vai ser paga por uma empresa, uma laboradora. Foi nesse momento, quando eu voltei com essa proposta, com essa conversa para o João, que o João disse, ah, mas isso é muito complicado, acabou de acontecer o meu salão, o Duda passou pelo que passou, a gente tem que tomar muito cuidado, e foi conversar com o Palocci sobre isso, sobre a preocupação com o risco dessa coisa de pagamento por fora, que, enfim, estava no auge daquela história, tinha acabado de passar, mas estava muito complicado. Então, foi quando ele disse, não, a gente vai resolver, eu vou preservar vocês o máximo, vocês vão se receber apenas de mim, diretamente, no caso do Juscelino, que era a pessoa, e de uma empresa que vai colaborar com a campanha, aliás, conterrânea de vocês, uma empresa de muita confiança, muito organizada, vocês não vão ter problema nenhum com isso. Aí, voltamos a ter mais uma conversa, aceitamos e fechamos tudo, e ele me encaminhou, ele falou, você vai procurar o executivo da Odebrecht, em São Paulo, eu não conhecia ninguém da Odebrecht, absolutamente ninguém, e ele me disse, você vai procurar o executivo da Odebrecht, que eu já conversei com ele, falei de valores, que eles vão colaborar, uma parte do por fora eles vão pagar, e ele se chama Pedro Novis, me deu o endereço, e eu fui para a sede da Odebrecht, que também não é onde ele está hoje em dia, é um anterior, perto do mesmo lugar, e conversei, porque foi quando eu conheci Pedro Novis, conversei com ele, me atendeu muito bem, sabia de tudo, falamos rapidamente, e acertamos o formato de pagamento. Então, eu disse a ele que eu precisava também de uma parte, a Odebrecht nesse ano pagou, não me lembro nem se eles pagaram uma parte no Brasil, acho que não, porque a parte que eu recebi no Brasil foi toda de Palocci, eles pagaram, a parte deles foi toda paga na Showbill, na conta da Suíça, nós temos os extratos aí, porque a partir de 2006, graças a Deus, o banco forneceu os extratos. Qual foi a parte? Então, doutora, desses 10 milhões por fora, eu tenho até aqui para a gente fazer, 5 milhões aproximadamente, de reais, aproximadamente foi pago pela Odebrecht na Showbill, e mais ou menos 5 milhões, esses valores não são exatos, pode ser um pouquinho mais na Showbill, um pouquinho menos no Brasil em dinheiro, foi pago pelo Palocci, quer dizer, ele viabilizou. Mais uma vez, o Juscelino foi quem fez todo o contato comigo, acertamos os pagamentos, as datas, e eu lembro que eu queria que ele me pagasse em Brasília, porque me facilitava a minha vida, porque todo o trabalho era feito lá, ele falou que não tinha condições de ter dinheiro em Brasília, então eu tinha que ir para São Paulo, eu ia praticamente toda semana para São Paulo, nessa época de recebimento de dinheiro, porque isso durou julho, agosto, setembro, período, o miolo, o miolão da campanha lá, eu fui várias vezes a São Paulo para me encontrar com o Juscelino, porque claro que esses 5 milhões que foram pagos em dinheiro, foi pago parceladamente, então era de 200, 300, 100, eram valores assim, até chegar a esse valor. E a última que eram pagos? Então, foi aí que nós inauguramos os nossos encontros nessa casa de chá, que existe até hoje a casa de chá, que é um lugar bem reservado, porque embaixo tem uma escada rolante, assim, que tem no Shopping Guatemi, e embaixo tem umas mesinhas, é um lugar muito reservado, e ele marcou comigo lá e eu fui. Primeira vez, ele me entregava dinheiro em sacola, sempre vinha acondicionado de uma forma como se fosse um presente, ou uma compra, ou um sapato, ou uma coisa assim, então eu recebia toda vez que eu encontrava com ele, eu recebia esse dinheiro. Em média, era o valor, qual era? Eram valores como 200 mil, 300 mil, não passava muito disso a cada encontro. Não foi nada muito, eu estou saindo de claro. Às vezes era semanal, às vezes ele atrasava muito, 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 aí passava, tipo, quase um mês sem pagar nada, eu saia correndo, aí ele pagava mais, teve atrasos, aconteceram atrasos, que eu reclamava muito, e também nos atrasos, cada vez que eu reclamava, o João ameaçava, quando começava a atrasar muito, ia ficar muito, muito grave, aí o João tinha que interferir. Ele ia para Lula e dizia que ia parar a campanha, que se continuasse assim, a gente não tinha como pagar. Na época, a gente ainda era uma empresa começando, tinha três anos de vida, a gente não tinha, porque campanha você tem que bancar muito, porque recebe muito atrasado, você vai pagando coisas, porque não pode deixar parar, né? Produz todo dia, você tem que ficar pagando as coisas e depois recebe, porque nessa época a gente não tinha muito lastro para isso, enfim. Quando aconteceu uma atraso muito grande, eu pedia socorro ao João, que era ele que tinha contato com o Lula, até então eu não tinha, e o João chegava para ele, falava, ele falava com o Palocci, o Palocci se virava para resolver, enfim, pagaram todo o dinheiro. O que ele falava aqui para o João? Quando a coisa ficava muito apertada, que eu cobrava de Palocci, mas que as coisas não se resolviam, eu dizia, João, você tem que entrar. Mesmo ele não gostando de tratar de dinheiro, nunca tratou de dinheiro, mas tinha hora que tinha que ser a voz dele firme lá com o Lula para dizer, olha, eu vou parar a campanha, não tenho mais como que a gente está gravando, pagando, bancando. E aí o Lula sempre acabava, não sei como lá, e ele falava que acabavam resolvendo esses atrasos e pagavam. Então eu recebi várias, várias vezes dinheiro em São Paulo, sempre no mesmo lugar dessa época, isso foi em 2006, certo? Estou falando em 2006 ainda. Foi quando eu comecei a receber dinheiro nesse lugar, lá em São Paulo, foi um lugar que ele criou, a primeira vez foi ele que me convidou para lá. E essas idas para São Paulo eram para receber dinheiro? Eram para receber dinheiro? Não, porque a campanha existia, a campanha é em Brasília. Quando eu... Você ia um dia e voltava um dia? Eu ia um dia, às vezes eu ficava um dia ou dois para poder fazer pagamento, por exemplo, fornecedores grandes como empresa de helicóptero que faz filmagem aérea, isso é um valor muito alto, eu paguei muita gente em dinheiro, assim, empresa que alugava os equipamentos de câmera, que na época eram absurdamente caros, eu pagava lá mesmo. Às vezes eu ficava um dia, às vezes eu voltava nem um dia, chegava já, recebia um valor que já era para pagar alguém, já estava esperando, me cobrando já há dias, eu já dizia, tal dia em São Paulo, ok, ok. A pessoa já... Eu pegava da mão do Juscelino e já entregava para essa outra pessoa e me livrava do dinheiro. Então, eu tenho inúmeras idas a São Paulo nessa época. Nessa época a Juscelino também trabalhava no... Eles tinham acabado de sair do Ministério, eles tinham saído naquela primeira crise do Palocci, que foi a do caseiro, né, do francemiro do lado. Então, o Juscelino continuava trabalhando com ele, mas não mais o Ministério, o Juscelino sempre foi uma de confiança dele, desde muito tempo. Até quando? Eu acho que... Eu tive contato com ele até 2012. Depois disso eu não tinha... Também foi a última vez que o Palocci acertou comigo uma campanha, foi em 2012. Porque o Juscelino ajudou em alguns momentos. Então, nesse ano, a gente... Eu tive... Uma das provas que eu tenho mais consistentes, além das minhas agendas, também eu tenho anotações várias, de encontros com o Palocci, com o Juscelino, de jantar, de ligações, ligar para o Juscelino. Eu tenho essas idas a São Paulo, que a gente consegue levantar, porque eu trabalhava com agência de viagem única, porque era muita gente viajando. Eu sempre trabalho com agência de viagem que facilita a vida, né? Eu tenho todas... Uma campanha que era feita em Brasília, não tinha porquê eu ir tanto a São Paulo. Não era uma campanha que a sede era São Paulo. O presidente não vivia em São Paulo. Ninguém, não se filmava lá. Quando ia para São Paulo filmar, era por algum evento, por alguma coisa, ia a equipe de filmagem, não ia eu. Não fazia parte dessa produção. Então, minhas idas a São Paulo eram especificamente para cobrar ou receber dinheiro. Porque, às vezes, eu marcava com o Juscelino para encontrar com ele em São Paulo, porque ele morava em Ribeirão, nessa época. E o telefone do Juscelino na época? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Por sorte, tem nessas minhas agendinhas, tem o telefone dele aqui, o telefone de São Paulo. Marcava os encontros por telefone. Marcava os encontros por telefone. Qual era a empresa que você comprava, se você sabe? Era, na época, ela chamava SP Travel. É uma empresa de viagem, de turismo. Não existe mais, mas até a gente conseguiu alguns registros, não foi? Conseguimos, porque a gente conseguiu. O dono Cléber. Era muito meu amigo, inclusive, se chamava Kleber. Tem o nome dele aqui, né? Não lembro sobre o nome, mas era Kleber. Ela da Bahia ou que ele é brasileiro? Ele é paulista. Ele é de agência de viagem de São Paulo. Essa agência trabalhou muitos anos com a Duda Mendonça. João conheceu nessa época. Kleber Mourão Vieira, paulistano, já. O Kleber atendeu, durante muitos anos, a conta da Duda Mendonça. A conta, como a gente fala, todas as viagens de campanha da Duda. Quando a gente saiu, quando o João saiu da Duda, que a gente montou a nossa primeira campanha, a gente começou a comprar passagem também com o Kleber, na agência dele. Essa agência não deve existir mais, mas o Kleber existe até hoje. E por sorte, como eu guardo muito registro de coisas, a gente achou várias passagens minhas, algumas até semanais para São Paulo, por conta disso que eu contei. É mais para frente desse período, não tanto. Porque assim, a campanha começa oficialmente em junho, julho, certo? Então é julho, oficialmente a campanha é julho, agosto, setembro e outubro. Primeiro turno, são quatro meses. Claro que a gente começa a trabalhar muito antes, formar a equipe, juntar, enfim, tem toda uma pré-campanha. Então, de julho a outubro, deve ter muito. Mas deve ter muito mais em novembro, em dezembro, porque eu continuei, eles não pagaram tudo até o final, como sempre. Eu recebi dinheiro da campanha de 2006 até 2007. Eu continuei recebendo valores. Com relação dos valores... E a Aldebrecht está aqui, nós temos o extrato. E com relação... Parte que ela pagou. Ah, tá. Parte que ela pagou. Como é que você sabia que o dinheiro tinha sido apostado? Extrato bancário. O extrato da conta. Alguém te avisava? O gerente dessa conta nossa, o português que morava na Suíça, esse gerente, que foi o cara que... Era quem gerenciava a conta de todos eles, que tinham conta nesse banco. Nuda, todos eles tinham. E esse senhor, ele vinha a cada três meses no Brasil, ou a cada... Sei, dependia. Para fazer relatórios para os clientes dele. Não era por minha causa, porque a gente era um cliente pequenininho, mas a gente tinha grandes clientes. Então, eu sempre encontrava ele, ele dava mais ou menos uma panorama como é que estava a conta, o que é que tinha pedido investimento, o que é que não tinha feito. A Aldebrecht não bem tinha? Nessa banco? Não. A Aldebrecht tinha a conta dela. Depois, hoje em dia, sabendo a história toda, eu fui olhar esse extrato de 2006, onde consta pagamentos da Aldebrecht para a gente, já era a Kleinfield. Essa empresa que hoje em dia está nesse bolo deles aí. Aqui tem vários depósitos da Kleinfield para a minha conta, para a nossa conta. Era por onde a Aldebrecht pagava, entendeu? E os pagamentos dessa campanha se estenderam até quando? Até 2007. Se eu não me engano, desculpa. Até meados de 2007 eu recebi dinheiro. Aqui. A Aldebrecht me pagou quase tudo em 2007, que está aqui. Isso tudo é relativo a água. Tem umas duas ou três coisas aqui que vocês vão ver, porque não tem nada a ver com o que não é Aldebrecht. Aqui foi a campanha da Argentina que a gente recebeu uma parte nessa conta. Nos estados, a história identifica os pagamentos daquela campanha? Tudo. Está tudo identificado. Tem o valor, tem a data, tem o nome da empresa que depositou. Então, nesse ano, foi a nossa primeira grande campanha, essa campanha de presidente. Aí teve o segundo turno, nós não ganhamos o primeiro. Aí mais um valor foi negociado pelo segundo turno. E se eu não me engano, nós negociamos mais seis milhões pelo segundo turno. Também teve o por dentro e o por fora. Ou foi mais, foi oito milhões no segundo turno. Acho que foi oito milhões. Eu tenho os números aqui todos, mas nem todos são teus do contrato. Claro que o contrato está aqui, os contratos estão aqui. os números por fora que são mais difíceis de lembrar porque é muito tempo atrás. Mas é mais ou menos isso. Então, desses oito milhões, eles pagaram, acho que, cinco em contrato no segundo turno e o restante em dinheiro. O Odebrecht também pagou? Segundo turno à parte. Agora, esses pagamentos se estenderam até meados de 2007 ou um pouco mais. As campanhas do PT todas são assim, demoram muito. Aliás, não é só do PT não. Eu sou de várias outras também. Esses problemas de pagamento. Com relação ao envolvimento do presidente Lula, o João Santana explicava, pedia a palavra para ele que estavam devendo. Qual era a postura do Lula? E Lula falava o quê? Falava que ia resolver, falava para o João não parar, que ia resolver, que não se preocupasse que ele ia conversar com o Palocci naquele mesmo dia e o João voltava com essa notícia. Falei com o Lula. Quem que era o tesouro oficial da população? Era o Felipe. Por que é o Palocci não o Felipe que resolveu? Porque o Lula não confiava no Palocci para essas questões à parte. Não. Então, isso era uma relação à parte declarada? Não, não. A parte oficial que eu recebi em banco com o contrato era com o Felipe. O Lula não confiava no Felipe. É, para resolver caixa 2. Então, isso era tratado abertamente com o Lula. A questão é, esses pagamentos eram tratados abertamente com o Lula como pagamentos por fora. ele sabia dos valores totais. Ele sabia o que era por dentro o que era por fora. Ele sabia ele era ele que decidia. Porque várias vezes eu ouvia essa frase não, não, não. Peraí, não posso resolver isso aí não. Tenho que falar com o chefe. Esse tipo de coisa eu não resolvo sozinho. Eu ouvi. Eu nunca falei com o Lula sobre o dinheiro. Eu, pessoalmente. O João já. Porque o João cobrava dele quando a coisa apertava muito. O João chegava para... Porque é assim, quando a coisa apertava muito eu já tinha cobrado de Palocci várias vezes. e não saía, emperrava. Aí o João ia para a última instância como a gente brincava. Vamos chegar na última instância. Vocês cobraram não, é breche? Olha, o Palocci que eles iam pagar e vocês iam pagar. Na verdade, os atrasos mais frequentes eram do dinheiro do PT. Era o dinheiro que o Palocci resolvia. Não sei de onde é que foi. Uma espécie. Uma espécie. E o Dashiell Bill tinha? O Dashiell Bill tinha. Eles atrasavam às vezes, mas assim, por exemplo, o combinado era sempre que depois que terminasse a campanha eles começavam a fazer os depósitos. Terminou a campanha em novembro, digamos, em dezembro de 2006. Mas depois que terminassem? Isso aí já era uma praxa entre nós. E se, por exemplo, o candidato perdesse a campanha? A Dashiell Bill mesmo assim ia pagar? Pagavam porque Marta Suplicy, por exemplo, perdeu a campanha e eles pagaram. Pagaram. Mas aí eles pagaram porque o PT continuava na presidência. Não estava na presidência. E se o PT não estivesse mais na presidência? Como é que você lidava com isso? Não tinha uma possibilidade de cano? Tinha. Nós convivemos com a possibilidade de cano frequentemente. Inclusive já tomamos alguns históricos grandes. Risco. Nós convivemos com esse risco o tempo todo. O tempo todo com essa modalidade, entendeu? Que a gente tinha que aceitar. Existia algumas. Existia grande possibilidade. Se o Lula perdesse, nem sei o que tinha acontecido. Se Dilma tivesse perdido em 2010, eu não sei o que tivesse acontecido. O que tinha acontecido? No caso da companhia do Lula, com relação ao Debrecht, você disse que conversou com o Pedro Novis. Foi lá e acertou com ele. Existia outra... Vocês sentaram, trocaram outras ideias sobre como é que ia ser feito esse pagamento? Quantas vezes que ia ser feito? Com o Pedro Novis? Sim. Acertei tudo com ele. Sim, mas... Tá, acho que eu não me lembro. Eu não entendi. Como é que foi feita a programação de quanto ia entrar o dinheiro? Quando eu cheguei lá, ele já sabia o valor que ele ia pagar, que ele ia colaborar. O Palocci já tinha acertado com ele. Digamos, dos 10 milhões por fora, não são exatos, mas digamos, dos 10 milhões por fora, o Debrecht pagou 5. E o Palocci resolveu os outros 5 nesse pouquinho em pouquinho de dinheiro que atrasava, que não ia, que voltava. Quando eu cheguei lá, o Debrecht já sabia que eles iam pagar. O Pedro sabia. Eu vou pagar 5 milhões. E a gente acertava. Como é que vai ser? Esse primeiro acerto foi assim. Ele me disse... Eu lembro que na época eu precisava de dinheiro no Brasil. Foi aí que ele falou, não, essa parte aí é com Palocci. Eu não entro nisso. Eu vou lhe pagar fora do Brasil. Você tem conta fora do Brasil? Temos. Aí foi quando eu levei a nossa conta. Mas vocês não contavam com esse valor para pagar os fornecedores? Não. Normalmente esse valor que ia para lá já era o nosso... Esse era o nosso lucro, entendeu? O nosso lucro oficial era o lucro oficial que estava no... Depois que você gastou... O lucro oficial da campanha. Mas ele sempre era muito pouco. Nosso lucro sempre foi muito pouco oficialmente porque... Primeiro que se gastava muito. Eu tinha que gerir, como eu disse, essa contabilidade era uma loucura para fazer isso funcionar. Minha cabeça ficava enlouquecida porque eu tinha que pagar coisas oficialmente, o dinheiro oficial era pequeno e eu tinha que ter lucro, senão ficava estranho. Como é que a função da campanha não tem lucro nenhum? Vocês não pegavam os dias da Xambi para pagar os fornecedores? Algumas vezes eu já fiz isso. Já tive que trazer dinheiro para pagar a fornecedora. Mas isso em casa... Por isso que aparece uns dólar a cabo na nossa coisa que eu não... Mas isso em casa excepcionais? Em casa excepcionais. Mas eu fiz, mas eu fiz. Eu fiz na campanha de Dilma. Teve vários atrasos e chegou um momento de desespero, eu tive que trazer dinheiro. Aí trazia através de... Eu não sei como é que o meu gerente do banco, o Heritage, na Suíça, fazia. Mas eu recebia de um doleiro em São Paulo. Sempre o mesmo. Quando eu precisava de dinheiro, eu pedia... Por exemplo, eu preciso de 100 mil dólares aqui. Ele fazia lá a operação a cabo dele que eu não sei como é que funcionava e eu recebia o equivalente em real no Brasil. Claro, cobravam taxa, cobravam tudo aqui. Mas eu já usei várias vezes o dinheiro do Chewbio para isso, para pagar a fornecedora quando a coisa apertava muito. Aí eu trazia. Mas só dessas vezes. E não foram, assim, nada tão substancioso. Então, com o Altebrecht, quando eu chegava para acertar com o Pedro Novis, por exemplo, que ele ia pagar 5 milhões, eu tinha que contar com Deus, entendeu? No sentido de... Eu não sei o que aconteceria se eles não tivessem ganho, se a gente não tivesse ganho aquela campanha. Se eles honrariam o compromisso até o final, eu não sei, porque a gente sempre ganhou todas as campanhas com o PT. Mas como ele disse, a campanha da Marta, claro que teve um argumento que a senhora mesmo falou. A gente perdeu a campanha, Marta e Iglesias, nós perdemos as duas. E eles pagaram. Continuaram pagando, pagaram direitinho. Mas como a senhora mesmo disse, imagino que porque tinham negócios com o governo federal. Então, não era por negócios em São Paulo, entendeu? E esse dinheiro que... Eu acho que era uma mistura de coisas que eles tinham, assim. E esse dinheiro de espécie que a senhora falou que o Juscelino entregava para a senhora, a senhora sabe de onde vinha? Não tenho a menor ideia. Porque realmente é uma coisa difícil de eu chegar e perguntar de onde é que vem os dinheiros que você me paga. Não dá algo perguntado, entendeu? Não tem como. Você pergunta, vem, esse dinheiro vem de onde? Qual é a origem desse dinheiro? Para uma pessoa que está me pagando uma dívida. A pessoa está recebendo dinheiro de um ex-ministro do Estado e ele pessa. É. Mas a senhora entende que é difícil para mim, na minha situação... Ou qualquer outra pessoa não faria esse tipo de pergunta. Como, por exemplo, sei lá, não é o caso de um advogado que recebe uma parte de dinheiro ou um médico que recebe pagamento em dinheiro, cash. Não pergunta de onde é que vem esse dinheiro. Minha casa está me pagando. Vê de onde o seu dinheiro? Mas você... Não existe isso. Tinha consciência que era um dinheiro oriundo de corrupção? Não, não, doutor. Sinceramente, eu imaginava, como eu disse, eu imaginava que havia negociatas entre eles para o Debrecht pagar um valor tão considerável para a gente por fora, sem ser registrado. Eu sempre imaginei, a gente até falava e eu digo, nossa, deve ter muita negociação entre eles. E eu imaginava que era superfaturamento de obras. Para mim, era sempre isso. Ele pegava uma obra que custava X, ele cobrava mais X, Y, e esse Y era o dinheiro que ele tinha a pagar fornecedores do próprio PT. Entendeu? Eu, gente de... Então, isso é corrupção nesse sentido. Corrupção nesse sentido, mas, assim, não que eu sabia de onde é que vinha, mas eu imaginava que tinha uma negociada, óbvio, porque eu dizia, pô, por que eles não pagam... Várias vezes, eu e o João já conversamos, eu dizia, por que eles não pagam tudo para o PT, gente? Por que eles não pegam isso? Será que eles não dão mesmo esse dinheiro? Por que eles não dão tudo oficialmente? E por que não faziam isso, eu nunca sei, mas imaginava que era para o negociado, que eles tinham, que não era para aparecer esse dinheiro, que não era para aparecer essa doação, entendeu? A doação que era para aparecer, eles faziam, registravam e aparecia lá. Mas perguntar de onde vinha, eu nunca perguntei. Não tinha nem como, nem espaço para isso. E Gilberto Carvalho, teve alguma participação nesse sentido? Não, de pagamentos, não. Não, nunca. Gilberto era uma pessoa que a gente encontrava sempre durante a campanha, porque era muito próximo à Lula, mas era muito... Assim, para conversar sobre política, sobre a campanha mesmo. Está aí uma das pessoas do núcleo duro do Lula, que eu não lembrei. O Gilberto sempre foi muito próximo, mas nunca falamos de dinheiro. Nunca fui com ele. Nem eu, nem o João. Como é que o Lula chamava o Palocci? Como? Como é que o Lula chamava o Palocci? Ele tinha algum apelido que ele chamava? Não. O Palocci era conhecido como italiano? Ah, isso aí foi depois, anos depois, eu descobri... Na Aldebrecht, eles chamavam ele de italiano. Tem um anexo. Tem, tem um anexo. Não sei se é... Que aí o... Era como ele chamava o italiano. Eles falavam, ah, o italiano já resolveu aqui. Ah, o italiano já me passou isso. O Palocci é da Itália? Não, é por causa do nome, né? Ele é filho de italiano. Aí ele... Eu e o João, nós tínhamos um hábito de dar apelido para as pessoas, mas era muito mais assim, essa minha mania de anotar tudo em agenda. Aí o João ficava, não fica anotando o nome das pessoas assim. Por exemplo, Palocci, um milhão do lado. Ele não fica anotando isso, essas suas agendas, você não tem o menor cuidado com isso. Ele sempre brigou muito comigo por conta dessa coisa. Então, a gente... Ele criava apelido para todo mundo. Entre nós dois só. Era entre a gente. Palocci é mineiro. Por quê? Porque Palocci é mineiro demais em tudo, né? Ele está sempre na loita ali. Ele nunca se expõe, mas também nunca diz não. Ele nunca diz sim. Ele está sempre no meio. A gente brincava. E o João um dia... Falou, nossa, o Palocci é muito mineirinho, hein? O cara nunca se... Aí daí ficou mineiro, mineiro, mineiro. Virou. O Juscelino para a gente era madre, porque ele era muito religioso. Ele era muito certinho. Ele era aquele tipo... Tipo coroinha de igreja. Sabe aquele cara bem... Tudo dele era muito certinho. Ele não soltava um palavrão. A gente brincava, a gente parecia uma madre superiora. E de tanto brincar, ele virou a madre, a madre, a madre. Tanto é que tem lugar que eu anoto Juscelino em cima, no mesmo dia. Hoje, jantar com Juscelino. E lá embaixo tem assim. Jantei com a madre. É a mesma coisa, mas só que eu me lembrava que eu não podia botar aquilo e botava o nome. Então, a gente deu o apelido para algumas pessoas importantes que era mais para esse tipo de proteção, entendeu? O Pedro Noviso, por exemplo, que é a primeira vez que me conheceu ou conheceu o João, meu bem, acho que ele nem... Ele começou a falar da amizade dele com o Caetano Veloso, porque ele foi um dos tropicalistas. O Pedro teve um passado de hippie e tal. Então, ele falava tanto de Caetano, tanto de Caetano, que ele virou Caio para a gente. A gente fazia, ah, o Caio hoje mandou me chamar, porque tem não sei o que, não sei o que. Ah, eu vou conversar com o Caio. Era só entre eu e o João. Isso não era uma coisa que as pessoas falavam, entendeu? Era mais como proteção para anotação, ou para falar coisa em telefone, essas coisas assim. Eles nem sabem, vão saber que tinham esses atletas que nós criamos. Outra dúvida, com relação aos pagamentos de Péu da Breche, teve pagamento em espécie? Nesse ano? Não. Isso também é uma coisa que eu falo sem muita convicção, mas como o Palocci não pagou muito em espécie no Brasil, acho que não ficou para... Nesse ano, a Odebrecht não pagou em espécie, foi só o Palocci que arcou com essa parte. Que de onde vinha, eu não tenho a menor ideia. E esses pagamentos que o Palocci fazia, ou o Juscelino, que você preferiu fazer entrega, que ano que foi isso? Isso foi na... Essa primeira... Já tinha acontecido em 2004. É, dessa campanha. 2006 e 2007. Aconteceu em 2006 e 2007. Se estendeu até 2007. Você não tem alguma anotação? Tenho, tenho. Além do extrato, no caso da Odebrecht, eu tenho anotação. Vocês têm algum percentual de ganho se a campanha fosse positiva? É, não. Eles sempre propuseram isso, que eles chamavam de FI de sucesso, o SUSSEX FI. Eles sempre falavam... Vários candidatos tentou isso com a gente, o João nunca aceitou. O João sempre dizia, meu preço é o mesmo para ganhar ou para perder. Não tem... Nunca aceitou essa taxa. Isso era uma negociação que eles tentavam fazer, assim, baixa o preço, agora vai se ganhar e eu te pago o dobro, por exemplo, né? Que era a taxa de sucesso. A gente nunca aceitou. Mas é uma prática muito comum, viu? No mercado de marcas políticas. Muito comum. Atrelar essa... Essa coisa é uma vitória. Um pagamento maior é uma vitória. A gente não. A gente não aceitava. Deixa eu me lembrar se tem mais alguma coisa. Deixa eu dar uma colher daqui só para ver se eu esqueci algo importante. Acho que não, né? que eu fui muito atrás, eu já falei. É. Acho que é isso. Só consigo ir nas provas. Aí temos... Disso nós temos extratos da conta da Suíça, temos os contratos firmados com... com a campanha, dos dois turnos, e tenho agendas minhas com essas anotações. Reuniões com o Juscelino, o telefone dele, o Palocci, jantares. deixa eu ver... deixa eu ver... não tinha o que hoje tem, óbvio, até por conta da Lava Jato, não tinha muito esses cuidados de falar no telefone, sabe assim? Tinha cuidado, claro, de não ficar falando abertamente. Olha, aquele dinheiro, caixa dois, você vai me pagar. Isso a gente não fazia, óbvio. Mas assim, eu ligar para a Palocci, eu ligar para a Juscelino, dizer, ah, vamos se encontrar, eu preciso ver aquele negócio, começa... A gente fazia isso muito... assim, não é abertamente, mas não tinha os cuidados, assim. Você recorda algum funcionário da loja de chá que atendia vocês? Sim. Que poderia... Não, recordar nomes e coisa assim, não. Que poderia reconhecer. Mas alguém, algum funcionário que sempre estava lá e começava sempre com você? Na época, nessa época, por exemplo, 2006 e 2007, que foi a primeira... primeira vez que a gente começou a se encontrar neste lugar, porque, como eu falei, de 2004, foi tudo em Ribeirão mesmo. Não mudava muito os funcionários da época da... Eram sempre os mesmos, eram dois garçons. É um balcãozinho, existe até hoje essa loja. É um balcão, várias mesinhas, várias coisas de shopping, várias mesinhas, e tinham dois funcionários, um rapaz no almoço, que era sempre o mesmo que atendia a gente. Sempre o mesmo. Mas eu não vou me lembrar... Eles saberiam falar... Tanta gente que passa por ali, né? Confirmar que você sempre estava ali. É muito difícil. Primeiro que são 12 anos, né? De diferença aí. 11 anos. E depois que... Ela deve ter passado tanto funcionário por essa loja depois disso, eu imagino, não sei se... Você tem... Você falou que tem um negócio de avião. Você tem desse período, 2006? Não. Eu tenho. Por sorte, guardei minhas... É só coisa de contas de campanha que a gente guarda, né? Eu sempre guardo contas de campanha. Então, eu tinha guardado os registros da agência de viagem para as viagens minhas. Então, eu tenho muitas. Mais alguma coisa? Pode encerrar? Isso, né? Uhum. Encerrar a minha gravação. Então... Então...